A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo cinco retângulos idênticos e três quadrados idênticos. Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Na condição dada, a área de cada um dos cinco retângulos da figura em centímetro é igual. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão que envolve o assunto áreas. E para resolver essa questão, técnica R, o aluno tem que saber a fórmula. Ah, Marcos, o que significa esse R? Eu estou curioso. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso do TJ. Por isso que os nossos alunos, eles respondem de forma automática. Ele já interpreta e já sabe o que tem que fazer. Por quê? De tanto ele estudar, de tanto ele revisar dentro do nosso curso, porque são vários exercícios, ele já sabe, pô, questãozinha de área. Tem que saber a fórmula. Só que aqui, além da fórmula, tem uma malandragem aqui, ó. Ele falou o seguinte, que a figura indica a altura de duas pilhas, né? Cinco retângulos idênticos e três quadrados idênticos. E sabe-se que a largura, isso aqui que é importante, ó. A largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Então, ele está falando isso aqui para a gente, ó. Ele está falando isso aqui, ó. Que a largura do retângulo, ó, estou pintando de amarelo, cada pedacinho desse aqui, que é a largura do retângulo, é igual à medida do lado do quadrado. Então, aqui eu já praticamente matei a questão. Por quê? Ó, esses cinco pedacinhos aqui somados, como eles têm a mesma medida, se eu somar esses cinco pedacinhos aqui, ó, tem a mesma medida. Se eu somar esses cinco pedacinhos, isso tem que estar 16. Então, para saber o valor de cada pedacinho desse aqui, é só pegar o 16 e dividir por quanto? Por cinco. Ó, vai dar três, três vezes cinco, quinze. Está faltando um. Coloco zero e a vírgula dez, dividido por cinco vai dar dois. Resto zero. Então, cada pedacinho desse aqui, vale três vírgula dois. E esse pedacinho, você sabe, é a largura do retângulo e o lado do quadrado. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui também, né, vale três vírgula dois. Cada pedacinho desse aqui vale três vírgula dois. Aí acabou. Por quê? Porque, se cada pedacinho desse aqui vale três vírgula dois, tem como eu descobrir, né, o comprimento do retângulo. Porque tudo vale quinze. Se eu somar esses dois pedacinhos aqui, vai dar seis ponto quatro. Então, a largura do retângulo, que é o que está faltando aqui para completar os quinze, tem como eu descobrir. É só diminuir. Quinze menos seis vírgula quatro. Ó, matemática básica. Pedir emprestado dez, vai dar seis. Quatorze. Quatorze menos seis, vai dar oito. Então, a largura do retângulo vale oito ponto seis. Como ele falou que são cinco retângulos idênticos, então, aqui a largura também vale oito ponto seis. Aí, um abraço. Ele está querendo a área. Então, como é que a gente acha a área? Base vezes altura. Comprimento vezes largura, que é a mesma coisa. Então, vai ser oito ponto seis vezes três ponto dois. Aí, malandragem de prova. Malandragem de prova, para você não fazer a conta toda. Ó, quanto é que dá seis vezes dois? Vai dar doze. Ó, estou te dando poderes. Seis vezes dois vai dar doze. Então, você sabe que o número termina com dois. O resultado vai terminar com dois. Então, qual é o único que termina com dois aqui? É a letra A. Então, pode ter certeza que a conta pode fazer aí, na calculadora. Vai dar vinte e sete pontos cinquenta e dois. Com certeza. Então, esses macetes, é o princípio do olha-olha. Nós ensinamos para os nossos alunos do curso do TJ. O cara vai, faz um pedacinho da conta e vai olhando a resposta. Aí, ele ganha tempo. A concorrência vai estar aí, agoniada, fazendo a conta, errando. E você não, pô. Seis vezes dois, doze. Opa. Então, termina em dois. Se termina em dois, o único que termina em dois ali é a letra A. Acabou. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar. Continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. R$ 2.97, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21 97029 9443 Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.